Oi meus amores! Bom meninas, como vocês já viram aí no título, hoje eu vim trazer um penteado aqui pro canal. Toda vez que eu faço esse penteado e também o coque, e apareço lá no Instagram, tanto no feed com fotos como nos stories, sempre tem gente me perguntando como é que eu faço, então eu decidi fazer esse vídeo aqui ensinando pra vocês. Então eu tô aqui de frente pro espelho, se eu ficar olhando demais pra lá, vocês já sabem né gente, que eu tô olhando pro espelho. E também o look tá por aqui, então se vocês ouvirem alguma zoada aí, relevem porque é look. Então pra começar esse penteado gente, eu vou partir aqui no meio, meu cabelo já tá quase que partido no meio né, mas eu vou tentar partir aqui ele mais assim no meio. Pronto. Eu acho que esse vídeo vai ser bem rapidinho porque essa é ensinando o penteado né gente. Então agora eu vou umedecer o cabelo, e pra umedecer eu vou usar essa misturinha aqui, que é de soro fisiológico e amasterol. Eu botei aqui nesse coisa aqui que é esse, que é mais fácil tá gente. Mas se você não tiver essa misturinha, não puder fazer, então vocês podem molhar mesmo com água, e se não puder usar aqui, vai no banheiro mesmo gente, e molha. É só essa parte aqui tá gente, deixa eu mostrar aqui melhor pra vocês. Só essa parte aqui ó, porque a gente vai prender aqui, então eu vou umedecer essa parte aqui pra puxar, entendeu, com a escova, vocês vão entender. Então eu vou umedecer aqui com essa misturinha. Não se esquece de deixar o like, então deixa logo o like agora no começo do vídeo tá gente, que isso me ajuda muito. Bom gente, eu já umedeci toda essa parte aqui, e agora eu vou vir com uma escova, penteando assim tá, jogando ele todo aqui pro fundo. E gente, esse penteado aqui, eu geralmente uso ele em day after, tá, meu cabelo ele tá em day after, ele já não tá tanto assim definido, mas as pontas dele ainda não tá definida, então dá pra usar assim. Agora eu vou usar o gel gente, eu tô usando esse afro aqui, gel de queratina, da Salon Line, mas vocês podem usar a creme de pentear também, que dá o mesmo resultado. Então eu coloquei aqui o gel na mão, e vou passar assim ó, só aqui em cima. Agora eu vou vir com uma escova, puxando, desse tipo de escova aqui. Pra quem não tem esse tipo de escova em casa, usa a escova mesmo de lavar roupa, sabe que toda mãe tem que dar o mesmo resultado gente. Não tem nada não, tá, não tem problema nenhum. Então eu vou puxar ele todinho aqui pra trás. O ruim é que a escova faz isso aqui ó, mas depois a gente acerta. Agora eu vou vir com uma xuxinha, mas em alguns lugares também é conhecido como rabicó, e vou prender aqui. Rabicó, liga, vou prender aqui atrás. Bem baixo aqui ó gente. Agora eu vou vir com o gel, ou com o creme de pentear, e vou passar de novo aqui pra sentar. Primeiro eu vou dar outra umedecida, porque eu não umedecido direito, já tá secando o cabelo. É só pra umedecida, tá gente? Não é pra encharcar o cabelo não. Então eu vou vir com o gel de novo, e vou passar. Feito isso, essa parte aqui ó. Eu vou tentar molhar ela aqui, com esse spray. Com esse spray aqui. Pra revitalizar os cachos. Já dei um jeitinho aqui atrás. E agora eu vou fazer os baby hair aqui da frente. Pra fazer o baby hair, eu vou usar esse gel fixador aqui, da Estilo Visual. É um gel pra homens, tá gente? Da Guararapes Cosméticos. Pegar uma escovinha. Esse gel também vai ajudar a fixar aqui, se você quiser passar, eu acho que eu vou passar também. Porque ele vai ajudar a fixar, né? Esses cabelinhos aí, que pode ficar saindo. Mas vamos lá para os baby hair. Então eu vou puxando. Primeiro eu puxo todo. E depois eu vou modelando. Vou fazer aqui do outro lado. Tá vendo? Eu vou puxando aqui. Vou passando o gelzinho. O gel eu boto na escova, tá gente? Pra ficar mais fácil. Enquanto eu vou puxando, ele já vai já fixando já. Agora eu vou pegar um pouquinho do gel aqui. Vou passar aqui nessa parte aqui, que já tá saindo um pouquinho. Nessas partes aqui de cima. Eu quero o cabelo bem no lugar. E está feito o penteado, gente. Eu falei que era simples, né? Bem simplesinhos. Mas que salva, né gente? Vou dar aqui meu brinco. Você pode tanto usar brinco pequeno quanto grande. Mas eu amo brinco grande. Então eu vou usar assim, grande mesmo. Pronto. Coloquei meu brinco. E agora eu estou pronta pra sair, né gente? Bonitinha. Um penteado simples. Né? Tá vendo como ficou aqui em trás? É um penteado simples, mas que dá todo um tchan, né gente? Tá um ar chique. Massinho. E é isso, meus amores. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no joinha aí, gente. No gostei pra avaliar o vídeo pra mim. E assim eu saber se você gostou e também vai estar me ajudando. Se inscreve aqui no canal, clicando aqui em inscreva-se. Clica do lado no sininho pra não perder mais vídeo. E esse sininho é assinando as notificações, gente. Toda vez que tiver vídeo aqui no canal, o YouTube vai enviar uma notificação pro seu celular, pro computador, avisando que tem vídeo novo aqui. Então clica nesse sininho pra não perder mais vídeo. Me segue lá no Instagram, gente, que eu sempre tô ensinando coisas novas sobre meu cabelo. Eu também vou trazer o coque, que também me perguntam muito, porque assim quando me perguntar é só eu dar o link, né? E mandar o link. E assim a pessoa aprende melhor. Então me segue lá no Instagram, que é Suzana Brasileiro. O link tá aqui embaixo. Então é isso, meus amores. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!